Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de canal e nesse vídeo estou dizendo para vocês a saga Minecraft Ou o nome oficial que agora é The Legendcraft Então chega na salve e para o vídeo Música Eu tenho novidades, eu tenho novidades da saga aqui Primeiro, oi André, tudo bom? Oi meu chapa Como vocês viram na thumb e no título Eu vou mostrar para vocês a minha nova criação O Beacon Exatamente O Beacon Isso é a base dele, o Beacon Vou ter que fazer Não teve saga Minecraft nesses últimos dias Porque eu estava Pneirando ferro E esse foi o resultado Demorou muito mesmo Para eu conseguir tudo isso de ferro Porque Cada bloco da EC9 Para se ferro Então Foi meio difícil Conseguir outro nome Muito bom amigo Muito bom amigo Morreu? Morreu Eu tirei A farm de ouro Não funcionava Não funcionava E Eu tirei os vendedores aqui E botei lá Que eu vou mostrar para vocês Lá no fundo Aqui a farm de cana está funcionando Muito bem Vamos ver o que acontece Não Não O negócio é um pack E esse É um novo lugar Dos Alderones Vendedores Vendedores Bonitinho Tem uma texturizada Fui eu que fiz mesmo Isso aqui né Deu mini Não precisei de um tutorial lindo Então beleza Aqui ó Os aldeones vendedores Só tem três né E aqui um segundo Que eu vou pensar no que fazer Vamos ver se está aqui A estrela do neve E não Onde é que eu fui aqui do cheiro de estrela do neve Não sei Pessoal eu achei Estava bem aqui Não precisava ter se preocupado tanto Então pegar este é do neve E o que que precisa mais também Ou não Eu preciso disso aqui Comida importante Aham Preciso de Cinco vidros E três Obsidian Peguei Agora tem que pegar Obsidian Onde que tem obsidian Oh Eu sei onde é um lugar que tem obsidian É só fazer isso daqui ó Pegar E quebrar O baú O baú do neve Doente Quer dizer Mas olha só obsidian O miserável é um gênio Eu nem usava muito esse baú mesmo Só tava ali por ficar Pronto Está feito O beacon Aqui ó ele Magnífico Aqui eu vou ter que ajeitar ainda na Não deu tempo Porque eu tava minerando ferro Então vamos lá Um Dois Três Oh my god É pra ele ficar invisível Beleza né Aí voltou Hum vamos Caraca até aqui é RGB Nossa senhora Colocar ouro O que? O que? O que aconteceu? Peraí tem alguma coisa errada isso aqui Era pra tirar cinco camadas Hum tem quatro Deixa eu só ver um negocinho aqui Um Um Dois É tem quatro Faltou uma camada Pra ter Absorção Absorção Esse encantamento aí de coração Vamos então com o Speed Ah não Tá aqui Pera Ué Peraí tem alguma coisa errada Ah não tá certo Speed Olha agora temos Speed Nossa senhora que melhor que tá Nossa senhora Como é que a gente viveu sem isso Mas sim vou ter que fazer mais uma camada Então vou ter que Ah não não vou precisar quebrar Eu vou Peraí Se eu colocar mais uma Vou ter que colocar Mais uma fileira aqui Outra fileira aqui Outra aqui E daí Ué 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 Tem como alterar isso aqui É porque aqui já tá Descentralizado Ah então vou ter que fazer todas Tipo dali 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 É Vou ter que fazer Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Tchau 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 Tchau